CONFIANÇA CONFIANÇA Caros irmãos e irmãs, hoje enviamos-vos esta belíssima reflexão sobre a confiança. Ó Jesus, neste dia quero pedir-te esta grande graça, que imprimas no meu coração uma confiança ilimitada no teu amor misericordioso. Para ti, Jesus, o que conta não é o meu pecado grande ou pequeno. O que te importa a ti é que eu seja humilde, que reconheça o mal que há em mim e que, contrito, recorra a ti com toda confiança, com a certeza de que o teu amor misericordioso é capaz de me curar, de me limpar de toda a minha miséria. Hoje, eu quero repetir-te muitas vezes. Jesus, confio em vós. Jesus, tu disseste em várias ocasiões a Santa Faustina Kowalska, sempre que quiseres alegrar-me, basta que fales ao mundo da minha grande e insondável misericórdia . Desejo conceder inimagináveis graças às almas que confiam na minha misericórdia . Anuncia, minha filha, que sou o amor e a própria misericórdia. Quando uma alma se aproxima de mim com confiança, enche-a de uma tal abundância de graça, que ela não pode encerrá-la toda em si mesma e irradia para as outras almas . Oh, como me feira a incredulidade da alma! Essa alma confessa que eu sou santo e justo e não crê que sou misericórdia. Não acredita na minha bondade. O meu coração alegra-se com este título de misericórdia . Proclama que nunca nenhuma alma ficou alguma vez decepcionada ou confundida. Tenho uma especial predileção pela alma que confia na minha bondade . 531. Seria mais fácil transformarem-se em nada o céu e a terra do que a minha misericórdia deixar de envolver uma alma confiante . 1777. Diz às almas pecadoras que não temam aproximar-se de mim. Fale-lhes da minha imensa misericórdia . Os maiores pecadores atingiriam uma grande santidade desde que tivessem confiança na minha misericórdia . As graças da minha misericórdia colhem-se com o único vaso que é a confiança. Quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. E grande consolo me dá as delimitada confiança, porque em almas assim derramo todos os tesouros das minhas graças . . Irmãos, por que tantas almas não acreditam firmemente na misericórdia de Jesus? É certamente por falta de humildade, pois a alma orgulhosa confia nas suas forças, em vez de confiar no Senhor. Meditemos nesses textos do Diário Santa Faustina e a nossa confiança em Jesus Misericordioso aumentará e nos tranquilizará em todos os momentos difíceis da nossa vida. A bênção de Deus Todo-Poderoso e Humilde do Coração, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. .